Você sofre de solidão ou de multidão? Ou de nenhuma das duas? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares, mais um vídeo sobre as ideias bombásticas, dinamitosas do Nietzsche. Hoje vamos falar sobre solidão, como vocês viram aí na abertura, mas antes, aquele papozinho do Nietzsche que vocês já conhecem. Nada é tão simples assim na filosofia do Nietzsche. O que isso significa? Que é um tema difícil? Não, porque a gente não pode pegar o conceito de solidão como uma univocidade de significado. A gente não pode pegar o conceito e achar que ele está falando de simplesmente ficar sozinho. A solidão, para o Nietzsche, ela tem pelo menos dois significados. Uma solidão que você abre mão da vida, portanto, é uma solidão que te enfraquece, e uma solidão porque você está, assim, transbordante de vida, e você, por exemplo, por causa disso, vai se transbordar. É uma solidão mais forte. Do lado da fraqueza, nós temos aquela solidão dos religiosos, que se retiram da vida porque não querem enfrentá-la, porque não querem estar diante dos desejos que ela apresenta, porque a solidão é uma espécie de fuga para outro mundo, para uma outra realidade, para uma idealidade. E do outro lado, nós temos a solidão do filósofo, ou do pensador, que é mais uma atitude. Portanto, aqui no Nietzsche, solidão e pensamento estão entrelaçados. Mas vamos falar das ideias. E a primeira, exatamente sobre essa divisão que eu acabei de falar. A solidão não é uma renúncia do mundo. Olha aqui, ele fala disso aqui no Aurora. Inclusive, as quatro primeiras ideias são do Aurora. 440 agora. Não abdicar. Renunciar ao mundo sem conhecê-lo como uma freira. Isso resulta numa estéreo e talvez triste solidão. Ou seja, não buscar a solidão como um religioso, uma religiosa que renuncia ao mundo. Porque isso resultaria numa tristeza, né? Isso nada tem a ver, isso nada tem em comum, desculpa, com a solidão da vida contemplativa, do pensador. Quando ele a escolhe, não está abdicando de nada. Ou seja, não está renunciando a nada. Talvez significasse renúncia, tristeza, ruína de si mesmo para ele, ter de perseverar na vida prática. Ou seja, renúncia, nesse caso, seria continuar diante do mundo, das pessoas, na vida prática, na multidão, que é o que ele vai chamar essa vida em comunidade, daqui a pouco em sociedade. E aí, a esta, ele renuncia por conhecê-la, por conhecer-se. Ou seja, a renúncia, ela não vem de um medo, de um abandono do mundo. Na verdade, é porque eu entendo o mundo, eu entendo a mim mesmo e, portanto, eu prefiro a mim. Prefiro estar comigo mesmo. Assim, pula ele nas suas águas, assim, adquire ele a sua serenidade. É interessante aqui que o sua está agrifado e quando o Nietzsche faz isso, ele está dizendo o próprio, o mesmo, aquilo que não é de ninguém, aquilo que ele se descobre, aquilo que ele se constrói, aquilo que ele faz para si mesmo. E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer para você um convite. Segue a gente lá no Instagram, no arroba Filosofares. Tem mais conteúdo de filosofia, de maneira leve, didática e bem-humorada. Além disso, semanalmente, você também pode receber por e-mail um conteúdo exclusivo da nossa newsletter gratuita. É só você se inscrever também no link que está aqui na descrição do vídeo. A próxima é a solidão devia ser ensinada. O que ele está dizendo aqui é que as instituições da Alemanha, a sua época, e também todas as instituições mais formais de ensino, eles ensinam o oposto, né? A socialização, estar com o outro, a dividir, a viver sempre em grupo. Ou seja, a necessitar sempre do outro, mas nunca se fala bem da solidão. Nunca se defende, nunca se ensina a solidão. Ainda aqui no Aurora, um pouquinho mais para frente, agora 443, sobre a educação. paulatinamente esclareceu-se, para mim, a mais comum deficiência de nosso tipo de formação e educação. Ninguém aprende, ninguém aspira, ninguém ensina a suportar a solidão. De novo, a suportar a solidão, nesse caso, é suportar a si mesmo, a sua própria companhia, a sua própria presença. As pessoas sempre são ensinadas a fugirem de si mesmo. Agora, antes de a gente continuar as ideias, uma pausa para dizer que eu estou lendo muito o Aurora, mas os melhores livros para entender isso na prática, como Nietzsche viveu, entendeu, percebeu a solidão, são outros dois livros. É o E.C. Homo, quando ele vai falar sobre a sua própria vida, como que ele percebeu essa noção de que ele vai chamar lá de patos de distância, quanto que é importante estar distanciado das coisas, das pessoas do mundo. E de outro lado, também, a gente tem o Assim Falou Zaratustra, que ele vai colocar no Zaratustra essa pessoa, no caso, profeta, mas essa pessoa que precisa de tempos em tempos estar sozinho. O Zaratustra começa o livro sozinho, descendo da montanha. Ele volta outras duas vezes para ficar sozinho. Então, nesse caso, o Zaratustra e o próprio Nietzsche, que aqui, nesse caso, também se confundem, são as experiências da escrita do Nietzsche onde a gente consegue ver essa solidão, na verdade, mais na prática. A próxima ideia é A solidão ensina a ver melhor e a pensar bem. Ainda no Aurora, agora 485. Perspectivas distantes. A. Mas por que essa solidão? B. Não estou aborrecido com ninguém, mas sozinho pareço ver os amigos de modo mais nítido e belo do que quando estou com eles. E quando amei e senti mais a música, vivia longe dela. Parece que necessito de perspectivas distantes para pensar bem das coisas. É essa a ideia que eu acabei de falar aqui sobre esse patos de distância. Estar distante é poder também pensar melhor sobre as coisas, é ver melhor as coisas, porque quando a gente está muito perto, a gente acaba se envolvendo demais, a gente acaba ficando uma pessoa mais ligada aos instintos, aos desejos, aos afetos mais biliares, aquela sensação de confusão. E há distância. Você consegue pensar melhor, você consegue ver melhor, ter perspectivas, que isso para o Nietzsche é muito importante. Ou seja, não só ver de um lado, ver também todas as outras possibilidades de ver aquela pessoa, aquela situação. E esse tipo de solidão é um tipo de solidão que te torna mais forte, dono de si mesmo. E ao mesmo tempo também, mais impenetrável às opiniões, às sensações, que não são suas. Isso o Nietzsche vai falar aqui, peguei agora o S. Homo, para dizer ali no parágrafo 5 do Zaratustra do S. Homo, que ele vai falar do Zaratustra aqui no S. Homo. A solidão tem sete cascas, nada mais apenetra. Ou seja, você se torna mais forte na solidão. A próxima ideia é de que a solidão te devolve a você mesmo. Isso que você ouviu. Às vezes, as situações, a multidão, no caso do Nietzsche, as pessoas, as circunstâncias, te roubam de você, de pensar sobre você, de estar em companhia de você mesmo. Então vamos lá para o Aurora 491. Outro motivo para a solidão. A. Então quer retornar ao seu deserto? B. Não sou veloz. Tenho que esperar por mim mesmo. Olha isso. Sempre fica tarde até que surge a água da fonte de meu eu e com frequência tenho de aguentar a sede por mais tempo do que a paciência me permite. Por isso, presta atenção, vou para a solidão. A fim de não beber da cisterna de todos. Ou seja, quando eu estou no meio das pessoas, eu bebo... É interessante a cisterna, né? Eu bebo da cisterna de todos. Eu não consigo me separar das pessoas. Estando entre muitos, vivo como muitos. E não penso como eu. Após algum tempo, é como se me quisesse banir de mim mesmo e roubar-me a alma. E aborreço-me com todos e receio a todos. Então, o deserto me é necessário para ficar novamente bom. Bom aqui no sentido não da moral, né? Mas para me restabelecer. Para eu voltar a ter saúde, né? Para, ou seja, para poder beber de mim mesmo. Para devolver a mim, a mim mesmo. E é justamente isso que o Nietzsche não entende. Agora eu volto lá à abertura do vídeo quando eu falei de sofrer de multidão, sofrer de solidão. Quando o Nietzsche vai falar aqui no SOM, como eu disse para vocês, tem muita coisa de solidão aqui. Quando ele vai dizer o seguinte, objeção é também sofrer da solidão. Sempre sofrer somente da multidão. Ou seja, solidão não é sofrimento. Sofrimento é a multidão. É quando eu não me encontro mais. E a última ideia desse vídeo sobre solidão é de que a solidão é pátria e lar. Atenção que o Zaratustra em vários momentos desse tema vai ser abordado, mas eu separei dois. Um no Das Moscas do Mercado na parte 1 do Zaratustra que ele vai começar assim, ó. Foge para a tua solidão, meu amigo. Vejo-te atordoado pelo barulho dos grandes homens e picado pelos ferrões dos pequenos. Ele continua, mais à frente ele fala. Onde cessa a solidão, ali começa o mercado. E onde começa o mercado, ali também começa o barulho dos grandes atores e o zumbido das moscas venenosas. Ou seja, também a solidão é uma maneira da gente não estar em casa, não sentir pertencente a gente mesmo. Essa ideia é uma que decorre da anterior, porque quando eu estou na solidão, ali então cessa a multidão. E agora aqui, no regresso à terceira parte do Zaratustra, no regresso, começa também de uma maneira sobre solidão. Ó, solidão, solidão, pátria minha. Por tempo demais vivi selvagemmente em selvagens terras alheias para não regressar a ti sem lágrimas. Agora apenas me ameaça com o dedo, como fazes as mães. Agora sorri pra mim, como sorriem as mães. Agora apenas fala. E quem foi aquele que um dia, como um vendaval, escapou tempestuosamente de mim? Ou seja, a solidão também é uma espécie de mãe, né? Que a gente sabe que não tem como fugir, que está sempre com a gente, que mesmo que a gente esteja acompanhado de outros, ela sempre está com a gente e ao mesmo tempo ela parece que faz mal, mas ela só quer o nosso bem. É um lugar de lar também, como eu disse aqui no começo. Bom, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dos conteúdos aqui do canal, se você já veio aqui outras vezes e algum dos vídeos ajudou você, eu quero te convidar a também ajudar a fortalecer o nosso trabalho aqui no canal, porque, sim, nós precisamos de verdade de vocês para esse canal continuar existindo. É muito difícil fazer conteúdo aqui no YouTube do jeito que as coisas vão porque a gente acaba trabalhando demais, ganhando de menos e eu quero mesmo me dedicar mais a esse canal. Para isso, eu queria te pedir para considerar mandar aqui para esse Pix que está aparecendo aqui embaixo um valor simbólico que você acha que possa contribuir com a gente e também com o nosso projeto. Se você quiser também, tem o nosso Apoia-se. Bom, gente, obrigado por me acompanhar até aqui. Por hoje é só. Aqui em cima vai aparecer daqui a pouco um vídeo para você também continuar aprendendo mais sobre Nietzsche e sobre o tema da solidão. Aqui do lado, como sempre, vou deixar a estrelinha do Apoia-se para você conferir a nossa campanha lá no apoia.se barra filosofares. A gente se vê numa próxima e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.